Você pensou? E o Balarote está pronto para renovar sua casa! É a maior promoção de tintas que você já viu! Agora ficou fácil encontrar a cor ideal para transformar qualquer ambiente. A maior variedade de tintas e os melhores preços em 10x sem juros. Tinta acrílica subnil, R$ 189,90. Tinta látex, Renner R$ 84,90. Massa corrida subnil, R$ 46,90. Tintas em 10x sem juros no cartão Balarote é só na mega promoção Balarote colorindo a sua vida. Balarote, sua casa em primeiro lugar. Balarote, sua casa em primeiro lugar.